Salve, salve, galera! E aí, tudo certo com vocês? Espero que sim, é claro, eu sou o Márcio Oliveira, sejam bem-vindos aqui no canal Play Android. Vídeos todos os dias para o seu celular Android a partir das 11h30 da manhã, aqui no canal Play Android, brothers. É o seguinte, há algum tempo atrás, há alguns dias, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo que se chamava Truques para o WhatsApp 2018. Esse vídeo deu muita repercussão, muitas visualizações e muita gente me pediu para eu fazer a parte 2 desse vídeo. Então tá aqui hoje, pessoal, um novo vídeo com novos truques do WhatsApp para vocês. Truques nativos do WhatsApp que você não precisa instalar nenhum aplicativo de terceiros. É, recursos próprios do WhatsApp que ficam escondidos, brother. É, passa despercebido. Às vezes você não percebe que tem um recurso bacana ali, passa despercebido e, cara, você poderia estar usando esse recurso para facilitar aí a sua vida. Vou mostrar hoje para vocês. Tá gostando da ideia desse vídeo aqui, brother? Legal, né? Então, não esqueça de avaliar o vídeo aí. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não gostar, não tem problema. Pode negativar o vídeo. O importante aqui é você dar a sua opinião aí, ok? Bom, é o seguinte e vamos começar aqui então com o primeiro truque. Primeiro truque, brother. É, vale um Oscar, vale um Oscar. Olha só. Ouça a sua mensagem de áudio antes de enviar. É, brother. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Quando você entra lá no WhatsApp, você vai enviar uma mensagem de áudio lá. Beleza. Está gravando ali, como vocês podem ver. Está gravando, mas não tem nenhum recurso ali para mim ouvir a mensagem antes de eu enviar. O que eu faço? Eu tenho que enviá-la direta, né? Só tem como bloquear ali, ó. Tá? Bloqueei para não precisar ficar segurando o botão, mas não existe um recurso para me ouvir a mensagem. Vou ter que enviar, né? Ou envia ou exclui ali, né? Mas, brother, calma aí que tem um recurso super escondido que eu vou mostrar para você como se faz. Olha aí. Muito bem. Vamos entrar no WhatsApp. Escolha um contato para você enviar o seu áudio. Vou escolher aqui o Márcio Oliveira. Agora você vai clicar para gravar o áudio. Clica e sobe para cima para cadear. Cadeou? Beleza. Agora você diz tudo o que você precisa dizer aí, tá? Diz tudo aí. E clica em voltar para sair da conversa, ok? Olha só. Clica em voltar. Depois que eu disse tudo o que eu tinha que dizer, eu clico em voltar para sair da conversa. Bacana. Saiu da conversa. Agora você retorna para a conversa. Clica lá de novo para voltar para a conversa. E para surpresa, olha o que apareceu, pessoal. Apareceu uma latinha de lixo em vermelho para você excluir esse áudio. E a opção para você dar o play aqui, para você ouvir o áudio antes de enviar. Olha só. Vamos dar o play aqui, ó. E sobe para cima para cadear. Cadeou? Beleza. Agora você diz tudo o que você precisa dizer aí, tá? Diz tudo aí. E clica em voltar. Tá vendo, pessoal? Esse é o segredo. Ouvir aqui o áudio e agora eu posso enviar. Olha só. Enviei lá o áudio. Show de bola, né, pessoal? E olha só que legal esse segundo truque. Já pensou você enviar uma mensagem lá para o seu contato do WhatsApp utilizando o OK Google? O assistente de voz do Google, pessoal? Olha só que legal. Você pode escolher o contato que você quer enviar a mensagem. Dizer a mensagem para o assistente de voz. O assistente de voz vai fazer tudo isso para você. Vai enviar a mensagem lá para o seu amigo, para a sua amiga lá no WhatsApp sem B.O. nenhum. Se liga aí como fazer, brother. Vamos lá, então. OK, Google. Enviar mensagem para Márcio Oliveira no WhatsApp. Bater papo com Márcio Oliveira, certo? Qual é a mensagem? Bom dia, Márcio. Tudo certo? OK. Quer enviar ou alterar? Enviar. Enviando mensagem. Olha só, pessoal, para vocês verem como que é muito simples o procedimento. Mensagem enviada. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, mensagem enviada através do Google Assistente de Voz. Legal, né? Olha só, chegou uma mensagem aí para você. Já pensou em responder essa mensagem sem entrar no aplicativo do WhatsApp? Pois bem, alterando algumas configurações do WhatsApp, é possível responder as mensagens sem precisar desbloquear a tela. Olha que legal. Só uma ressalva. O truque não funciona em todos os modelos com sistema operacional. Por isso, é preciso testar antes de qualquer coisa. Muito bem, mãos à obra. Vamos abrir aqui o WhatsApp e mostrar esse truque para vocês. Abrindo aqui, para a gente fazer a configuração. Tu vai lá naqueles três pontinhos. Agora vai até configurações. Aqui em configurações, você vai até notificações. Muito bem. E agora aqui você vai até a opção notificações de mensagem, na categoria notificação pop-up. Dá um clique ali. E agora você vai marcar a opção sempre mostrar notificação. Beleza? Agora toda hora que chegar uma mensagem aí para você no seu WhatsApp, você vai responder ela via pop-up sem precisar abrir o seu WhatsApp. Não é bacana? Gostou? Está gostando das dicas aí? O que está achando? Bacana, né? Então vamos para mais um truque então. Se liga aí. Olha só. Ouça as mensagens de voz que você recebe, ou seja, os áudios que você recebe aí, sem o remetente saber. É possível. Muitas pessoas não gostam quando o WhatsApp dê dura para os outros que as mensagens recebidas foram lidas ou ouvidas, não é verdade? Pode falar aí. Ah, eu sei disso, brother. Até é possível desabilitar os famosos tíquens azuis. Mas nem todo mundo quer isso, não é verdade? Este truque a seguir é para você que quer escutar áudios recebidos sem que ninguém descubra. Olha só. É muito simples de fazer isso. Existem duas opções. A primeira delas é você cadastrar um novo contato com o seu número do WhatsApp, com o seu número de telefone. É possível você fazer isso. Mas eu acho isso muito trabalhoso e encontrei um novo método de fazer aqui que eu vou te mostrar agora. Seguinte. Entre lá no seu WhatsApp. Agora você vai fazer o quê? Você vai criar um grupo. Isso. Vai criar um grupo para você. Um grupo teste para você. E neste grupo que você criar, deixe só você de contato. Quando alguém enviar um áudio que você não queira que a pessoa saiba que você ouviu aquele áudio, você pega esse áudio e encaminha para este grupo que você criou. Vamos criar aqui o grupo rapidinho para mostrar para vocês. Três pontinhos. Novo grupo. Agora você precisa adicionar pelo menos um amigo seu aí no grupo. Isso aí é a parte ruim. Mas adiciona lá. Você pode adicionar e depois você retira ele do grupo. Ele não vai entender nada, mas depois você explica. Vamos lá. Vou adicionar aqui um cara bem bacana. Beleza. Vou adicionar aqui. Adicionei um contato. Beleza. Já é possível criar o grupo. Clique para frente. Clique aqui. O nome do grupo aqui. Vou colocar teste. Só para teste mesmo. Bacana. Criou o grupo. Olha lá. O grupo teste. Beleza. Agora aqui pessoal. Tira lá o seu amigo que você colocou aí só para criar o grupo. Vamos tirar ele aqui. Ele não vai entender. Parece que ele vira dois. Esse cara é bacana demais, rapaziada do céu. Removendo aqui. Já era. Agora eu estou sozinho aqui no meu grupo. Bom. Agora quando chegar um áudio para mim. Cadê o outro celular? Vamos mandar um áudio aqui. Vamos mandar um áudio aqui. 1, 2, 3. Teste. Testando. What's up? Muito bem. Olha lá. Recebi a mensagem lá do Márcio Oliveira. Beleza? Olha só pessoal. A dica é o seguinte então. Não ouça o áudio aqui. Porque senão o seu amigo que enviou a mensagem aqui vai ver através dos tíquens azuis. E você não quer que ele veja, certo? Bacana. Então tu vai pegar essa mensagem de áudio aqui e vai encaminhar ela. Clica na setinha ali. Encaminha para o seu grupo de teste que você criou aí. Teste. Beleza. Agora aqui você pode ouvir o áudio. 1, 2, 3. Teste. Testando. What's up? Bacana. 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 E voltando lá para o Márcio Oliveira. A mensagem ficou ali sem ouvir. Aqui no contato Márcio Oliveira. E meu brother lá que enviou a mensagem. Acho que eu não ouvi. Mas eu ouvi. Vamos para a próxima dica. Este truque também vai facilitar a sua vida. Se você gosta de ficar enviando selfie ou fotos ali para a galera do WhatsApp ali e precisa de um atalho de câmera aí na tela inicial do seu smartphone, é possível. Olha só. Existe um widegate de câmera do WhatsApp. Para colocar ele na tela de sua inicial, basta você dar um clique na tua tela aí e segurar. Vamos lá. Clique e segura. Agora tu vai em widegate e vai procurar aí o widegate de câmera do WhatsApp. Fica lá embaixo. Olha lá. Viu ali o widegate de câmera? WhatsApp um por um. Tu vai dar um clique e segurar. Clica e segura. Seleciona e arrasta aí para a sua tela inicial onde você quiser. E vai ficar ali a câmera do WhatsApp na tela inicial do seu smartphone, brother. E agora quando tu quiser enviar aquela foto nervosa aí para o seu brother, é só usar a câmera aqui, brother. Usou ali. Tira a foto e envia. E seja feliz, meu maninho. É. Mais uma dica agora para vocês. Se liga aí que essa é a última dica que deu hoje. Bora conhecer. Essa dica ela é muito simples mesmo, mas tem muita gente que sabe, que conhece essa dica e tem muitas outras pessoas que não conhecem e estão passando apuros aí. É. Essa dica é o seguinte. Como sair de vários grupos do WhatsApp sem ter que ficar entrando de grupo em grupo para sair? Saia de uma vez de vários grupos. Selecione lá dez grupos e saia deles dando apenas um comando. Tem jeito, brother. Vamos fazer isso? Bacana. Vamos fazer. Essa dica também é uma dica dois em um que eu vou dar para vocês. Vou dar duas dicas por uma. Qualquer outra dica em cima dessa dica é saber com quantos chats abertos você está no momento. Tá? É só para você saber. Mas vamos lá excluir então os grupos. Entra aqui no WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai selecionar todos os grupos que você quer sair. Tá? Selecionei um. Deixa eu selecionar outro aqui. Aqui. Selecionei outro grupo aqui. Agora tu vai nos três pontinhos ali e clica em sair dos grupos. Olha só. Primeira opção. Sair dos grupos. Clica em sair. E pronto. Selecionei dois grupos aqui. Mas você pode selecionar mais de dois grupos aí. Pode selecionar bastante grupo aí para você sair. Tá? E beleza. Já saí dos grupos lá. Olha só. Deixa eu subir aqui. Olha lá. Teste ali que é o primeiro grupo. Ele saiu. Bacana. Agora eu quero mostrar para vocês em cima dessa dica também. É saber com quantos chats você está aberto aqui no seu WhatsApp. Só como vocês podem ver aqui. Eu tenho bastante chat aberto aqui, cara. Mas quantos? Quantos estão abertos? Quantos? É muito simples. Basta você selecionar uma conversa. Clique e segure em uma conversa aí. Bacana. Vá até os três pontinhos ali. Vá até os três pontinhos ali. E agora você clica em selecionar todas. Brother. Vai aparecer aqui um número aqui em cima. Aqui no meu caso. 263. Esse número aqui é o número de conversas chats aqui aberto no meu WhatsApp. Impressionante esse número aqui, hein? Quantidade de conversas aqui abertas no meu WhatsApp. E para você? Deu mais ou menos esse número aí? Caraca, mano. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você não avaliou o vídeo ainda, avalie o vídeo aí, brother. É muito importante para a gente. Se você gostar do vídeo. Se você gostar do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui. Like para a gente lá. Beleza? Se você gostou. Se você não gostou. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou tentar melhorar e fazer um melhor vídeo para vocês no próximo, tá? Pode dar o dislike se não gostou. Triste, mas pode dar. Se não gostou, fazer o quê? Bom, pessoal. É isso, então. Eu já vou preparar o meu próximo vídeo ali. Caprichar para vocês. Porque vocês merecem, tá? E amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Claro, vocês já sabem, né? É a rotina nossa aqui. 11h30 da manhã tem vídeo aqui no canal. Se não chegar a notificação para você. É só você entrar a partir das 11h30. que os vídeos já vão estar aqui. A sua dica do seu Android já vai estar aí pronta para você. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Valeu.